Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo de desafio das fitas e se inscreve no canal para ficar legal, se inscreve no canal para ficar legal, vai 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 se inscrevendo sem parar, aqui na tela nós vamos brincar Vídeo e princesa, deixe seu like e agora vamos ver vídeo Vou fazer um jeito mais difícil Gente, é muito legal, vocês estão na casa de vocês Agora eu vou fazer mais, bem difícil agora, tchau, beijos Beijos Tchau 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 Tchau